E pra mostrar pra vocês que o Lettering literalmente dominou o mundo, eu tô aqui na Universal e olha o que eu achei! Uma artista que faz customizações com Lettering nas bolinhas de Natal e não são customizações normais, não! Olha isso, com glitter, com vários estilos de letras diferentes, olha aqui que demais! Em relevo, tem vários estilos de letra, ó, cursiva, com caligrafia, tem desenho, que lindo! Olha esse aqui, e ela faz na hora aqui, apaixonada! E aí, tá esperando o que pra começar no Lettering você também? As encomendas estão só aguardando por você!